Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Alerje Digital, seu canal da Alerje aqui no YouTube. Estamos no ar com mais um episódio do programa Não é Bem Assim, do professor da UFRJ, economista e diretor da assessoria fiscal da Alerje, o Mauro Osório. Você que está aí do outro lado, deixe seu like, ative o sininho e comente o nosso conteúdo. No episódio anterior, nós falamos sobre a criação da Guanabara e hoje nós vamos conversar sobre os governos da época da Guanabara. Não é, Mauro? Tudo bem? Tudo. Vamos lá, hoje mais uma conversa nossa. Vamos estar conversando aí sobre a Guanabara e nos inspirando aqui em um dos nossos livros, que é o Rio Nacional e o Rio Local, que trata principalmente desse período, o período da Guanabara. Mauro, a verdade é que desde o início da República foi a primeira vez que a cidade do Rio teve um gestor eleito pelo povo? Isso. Na verdade, na minha proclamação da República, né? E desde a proclamação da República você não tinha eleição para o prefeito do Distrito Federal, porque a cidade do Rio de Janeiro, até 1960, era a capital da República, que era o Distrito Federal. E quando é proclamado da República, né? Outro dia até o Rubens de Cúpera estava dando uma entrevista sobre esse feminista, cara da carreira do Tamaraty, brilhante, e ele estava dizendo que, na verdade, desde a proclamação da República até períodos recentes, a principal preocupação do Brasil era com a modernização. E ele acha que agora a gente está ampliando mais a preocupação com a desigualdade, que é excelente, porque a desigualdade no Brasil é muito grande e no Rio de Janeiro ainda a pior. Mas a ideia era a ideia de modernização, né? E uma ideia de uma modernização conservadora. O Carlos Lessa é economista, professor da FRJ, foi reitor da universidade, foi presidente do VNDES, um cara brilhante, amante do Rio, né? E o Lessa tem uma discussão sobre a questão de autoestima, né? Como é uma autoestima importante, quer dizer, para o desenvolvimento. E ele coloca que, na verdade, o Brasil, até os anos 20, os anos 30, ele tinha uma autoestima muito baixa. Se achava também que o tipo mestiço era ruim, que isso era um dos fatores que não geravam desenvolvimento. Ele achava até que isso começou a mudar a partir dos anos 20, 30. De fato, o Brasil começou a ganhar uma autoestima muito importante, em Rio, muito como centro dessa autoestima, os anos dourados, ganhamos Copa do Mundo, Bossa Nova, acontece aqui, Cinema Novo. Mas o fato é que, quando foi programada a República, o Distrito Federal, a capital já era aqui, continuou aqui, e a ideia era que o povo não participasse da vida política da capital da República. Então, a ideia é tecnocrática, a ideia é conservadora, então o prefeito era nomeado pelo presidente, a partir da proclamação da República, e podia ser demitido a qualquer momento. Então, isso foi assim, foi até os anos, até 1960, e, quando muda a capital, se cria uma cidade-estado chamada Guanabara, e nessa cidade-estado o gestor passa a ser eleito. Então, Carlos Lacerda foi o primeiro governador eleito. E depois, na verdade, quando tem a fusão, em 1965, você estava na gestadura militar, então continua nomeado, e depois, na verdade, para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, você só tem eleição com Saturnino Braga, em 1985. Então, de fato, isso foi uma coisa, quer dizer, muito ruim, porque acho que isso é uma das coisas que prejudicou, nós temos até hoje muito pouca reflexão regional sobre a cidade e sobre o Estado. Por que é que tem tão pouca reflexão na língua sobre a cidade e sobre o Estado? Primeiro porque, se a gente é a capital da República, a tendência é já ter um debate mais nacionalizado. Segundo, o Rio referência internacional. Então, quer dizer, tem um historiador de arte que a gente já deve ter falado sobre aqui, o Júlio Argan, foi o prefeito de Roma. O Júlio Argan diz que toda a cidade tem a sua referência nacional, não necessariamente é a capital da República, os Estados Unidos é Nova Iorque, não é Washington, na Austrália é Cisne, não é também, e o Rio até hoje, não é? Ainda é a principal referência internacional do Brasil, apesar de todo o poderio paulista. Então, ser capital, enfim, quer dizer, ser a principal referência nacional, que joga para os debates internacionais ou nacionais. E aí, eu sou professor da Faculdade Nacional de Direito, eu brinco lá que, se não falar o nacional lá, apanha. E eu digo lá que, na verdade, os mais corremopolitas no Rio pensam o mundo, os mais proviscentos do Brasil e Rio de Janeiro, pouca gente pensa, até o nosso programa também, inspirado na ideia de estar procurando estimular e ampliar mais a reflexão regional e local. E não ter eleição para o prefeito, quer dizer, sempre tem eleições, a gente tem maior debate sobre a região. Agora mesmo vai ter eleição para o governador, para o presidente, quer dizer, sempre está se discutindo mais o Estado do Rio de Janeiro quando tem eleição para o prefeito. Então, fato de ter sido a capital, ser a principal referência internacional do país, e até 1960 não ter eleição para prefeito, eu acho que foram fatores que contribuíram para a falta de reflexão e, principalmente, para não ter participação da população na vida da cidade, que é péssimo, é um horror, é uma visão preconceituosa, equivocada. A democracia e a participação popular é sempre a melhor opção. Mauro, qual é a sua avaliação do governo Carlos Lacerda? Vamos lá. Tem uma coisa também interessante ainda, que a gente estava falando sobre a criação da Guanabá. Na verdade, o Lacerda virou governador quando entrou a Guanabá, quando foi criada a Guanabá, com a mudança da capital para Brasília. O Lacerda foi um governo de muitas obras, muitas obras, muitos concursos públicos. Aconteceu uma coisa, ele conseguiu, quer dizer, a Guanabá tinha um privilégio tributário, e esse privilégio tributário era o seguinte, quer dizer, geralmente, como é que a estrutura tributária brasileira? Você tem os impostos municipais, estaduais e federais, as cidades ficam com os impostos municipais, os estados ficam com os impostos estaduais, eles mesmos gastam a parte direta, e uma parte, 25%, vai para as prefeituras, do ICMS, que é o principal custo estadual, vai para as prefeituras, mas as prefeituras ficam só com os impostos municipais, com o que o governo do estado repassa e com o que o governo federal repassa. A cidade do Rio de Janeiro, quando vira cidade-estado, em 1960, 1975, ela ficava com todos os impostos municipais e estaduais, então ela tinha o privilégio tributário. No caso da Serda, esse imposto estadual era muito pequenininho na cidade do Rio, enquanto era Distrito Federal, porque no Distrito Federal já tinha esse privilégio, só que o imposto, o percentual era muito pequeno. A Serda consegue elevar isso na sebra legislativa da Guanabara e, com isso, ele fica com muito mais recursos. Isso foi bom para Guanabara e foi ruim para as outras regiões, porque, na verdade, se o governo do estado ficasse com o imposto estadual arrecadado na cidade do Rio e só devolvesse 25%, ele podia estar gastando na região metropolitana. Então, foi um fato bom por um lado, ruim por outro, porque ficou com muito recurso aqui, com muito pouco recurso na cidade metropolitana, porque a nossa periferia metropolitana também está articulada com a cidade do Rio, tudo muito condorbado, tudo muito junto. Você está na pavona, se você atropressar, você já está em São João de Miritia. Mas para a cidade do Rio foi um privilégio e, administrativamente, o Carlos da Serda aproveitou bem isso. Então, ele conseguiu colocar a alíquota mais alta do imposto estadual, que antes era muito baixinho, porque o governo federal estava aqui, então ele investia muito aqui. Ele aumentou essa alíquota, o governo da Guanabara ficou com bastante recurso e ele fez muito investimento. Inclusive, alguns investimentos corretos, pediu escolas, mas também teve coisas ruins no governo da Serda. Por exemplo, ele iniciou uma política de remoção de favelas, saíram muitas pessoas humildes que trabalhavam aqui na Zona Sul, que moravam na Zona Sul, e foram levadas para locais longínquos. Quer dizer, esculturalmente é muito ruim, e quanto você segrega mais territorialmente uma cidade, a tendência é ela ficar mais violenta. É uma frase que a gente usa muito, quanto mais desigual uma cidade, mais violenta, quanto mais igualitária, mais inovadora. Então, essa segregação territorial não é boa. E ainda tem uma coisa muito curiosa, porque as pessoas que saíram, quer dizer, da Zona Sul do Rio, das favelas que deixaram de existir, e o setor imobiliário se merece disso. Claro, onde hoje é a Selva de Pedra, até tem o meu clube do coração aperto no flamengo, mas onde hoje é a Selva de Pedra, ali era uma favela. E aí foi feita uma residência de classe média e classe alta, e as pessoas foram morar na zona suburbana, na zona oeste, longe do trabalho, onde estava a climatada. Mas ainda tem uma coisa mais curiosa ainda, tem um livro chamado Espaço a Seu Acaso, que ele mostra que as pessoas que foram removidas para esses condomínios, pelo menos o Pedro Ernesto nem residência não fez quando ele acabou com os cortiços, pelo menos o Carlos da Serna ainda fez condomínios, mas mesmo assim não foi a coisa correta, não foi boa. E as pessoas que foram para esses condomínios, a prestação que elas pagavam era mais barata do que o aluguel na região. Então, as pessoas que já alugavam, moravam na região, começavam a comprar o direito de morar ali, davam alguma grana para aquela pessoa. Se a pessoa tentou voltar para a zona sul, muito difícil, talvez alguns tenham conseguido, e a maioria ainda foi morar mais longe ainda. Então, você aumentou muito a segregação na cidade do Rio de Janeiro. E o Lacerda, então, fez muito investimento. Na verdade, durante o governo dele, 35% do orçamento é investimento, é muita coisa. Fez, já falei, escola, fez muito concurso público, estruturou bem do ponto de vista público a cidade do Rio de Janeiro. Mas, além de ter esse fator, que é esse fator de segregação, também, estrategicamente, o governo Lacerda centralmente foi equivocado. Por quê? Porque, na verdade, ele trabalhava com a hipótese de que o Brasil ia não daria certo e que as indústrias estavam saindo da cidade do Rio de Janeiro. Então, o que o Lacerda fez? Se as indústrias estão saindo da cidade do Rio de Janeiro, porque, na verdade, estaria faltando terreno na cidade do Rio de Janeiro, segundo a Revolução Industrial, as indústrias estão aumentando de porte. Então, de fato, em diversos lugares do mundo, as indústrias estão migrando das cidades principais das metrópoles para as cidades periféricas, para as regiões periféricas das metrópoles. Então, ele cria destino industrial na zona suburbana, na zona oeste, para manter essas indústrias na cidade de Janeiro. Mas, na verdade, não tinha indústria migrando. Isso é mais um problema da falta de reflexão. Na época, a Federação Industrial dizia que tinha indústria migrando, mas não tinha. Por que ela dizia isso? Sem nenhum estudo mais aprofundado, na Federação Industrial da Guanabara. Assim também porque a indústria no antigo estado do Rio crescia mágica na cidade do Rio, estava crescendo até mais um pouco do Brasil. E aí falaram que não. Então, a gente chegou à conclusão apressada, sem estudar, de que isso era porque a indústria da cidade estava saindo para lá, seguindo o que acontecia em outras metrópoles do mundo. Mas, na verdade, a antigo estado do Rio estava crescendo muito por investimento federal, lá de estatais, CSN, Reduc, que é a refinária Reduc de Caxias, a fábrica da Ação de Motores, também Caxias, Alcares, uma empresa química que fica na região dos lagos, na Baixada Eleitoral. Se a gente tirar isso, não crescia mais. Então, as indústrias estavam ficando aqui. Esses institutos industriais ficaram vazios por um bom tempo, hoje em dia já estão até sendo mais preenchidos e mais usados, mas esse acho que foi um equívoco do ponto de vista da política econômica. O outro equívoco do ponto de vista da política econômica, como ele achava que a capital ia continuar aqui, ele só procurou modernizar a cidade do Rio de Janeiro, equipar ela, fazer a política da bela CAP, fazendo um contraponto à nova CAP, que era a do Juscelino. Se não tivesse tido o golpe, tivesse tido eleições, se não tivesse tido a eleição, provavelmente o Carlos Lacerda também não. Com certeza ia se candidatar a presidente. E um provável adversário dele era o Juscelino, que tinha criado o Brasil, que era a nova CAP. Então, ele fez um discurso de tentar embelezar a cidade do Rio de Janeiro, fazer melhorias, o Aterro do Flamengo, por exemplo, dessa época, uma bela obra, para fazer um contraponto com a nova CAP. E do ponto de vista econômico, se a indústria está saindo, vamos reter. E se a capital, de fato, vai continuar aqui, os serviços continuam também aqui. Então, precisava ter política para o setor serviço. Só que o Brasil se consolidou. Por exemplo, o Banco Central foi para Brasília, a economia está em São Paulo, o setor financeiro, que estava muito no Rio, migrou para São Paulo. Se o Banco Central fica aqui, provavelmente uma parte do setor financeiro teria ficado aqui. Por exemplo, o setor segurador, até hoje está muito no Rio de Janeiro, porque a agência reguladora do setor seguro, a CISEP, está aqui no Rio até hoje. Então, acho que teve esse equívoco fundamental da política econômica, que fazia desastres que, na época, não precisava, de não procurar, por exemplo, estar discutindo, estar procurando manter o Banco Central. Aqui na Alemanha, fica em Frankfurt, fica na capital da Alemanha. Então, do ponto de vista econômico, acho que foi um equívoco. Do ponto de vista social, uma política complicada, por exemplo, da remoção de favelas e ampliação da desigualdade territorial, mas, de fato, com muitos investimentos e concursos públicos, estruturação do setor público, que hoje é o que mais precisa a máquina do Estado do Rio de Janeiro. E, nisso, realmente, o governo Lacerda é um exemplo. Vamos falar agora sobre o governo Negrão de Lima? Vamos. No governo Negrão de Lima, continuam tendo muitos investimentos. continuam tendo muitos investimentos, porque o Lacerda organizou muito a máquina pública da cidade-estada, da Guanabara. O Negrão teve a sabedoria e foi eleito em oposição ao Lacerda. O candidato do Lacerda era o Flecha Ribeiro, foi seu secretário de Educação, mas o Negrão ganhou a eleição. Primeiro que a população estava querendo votar contra a ditadura e o Lacerda, naquele momento, simbolizava a ditadura. Além do que, já tinha tido o golpe, a eleição foi em 1965, tinha tido o golpe em 1964, e o primeiro governo golpista, o general-presidente Castelo Branco, se quer jogar a instalação para baixo, então se faz uma política para procurar restringir o consumo para os preços não serem tão reajustados. E restringir o consumo também segurando o gasto público. E a cidade do Rio ainda dependia muito do gasto público federal. Quer dizer, na verdade, a capital foi migrando lentamente, isso também levou as pessoas a não perceberem de capital, muita gente não se perceber que a Brasília ia se consolidar, mas ainda tinha muita coisa aqui nesse período, o capital ainda estava na prática, muito aqui, o gasto público federal, muito aqui, uma política de contenção de gás para tentar segurar a inflação, o investimento público federal na cidade foi para o chão, o Lacerda cheio de obra na rua para modernizar a Bela Cap, quando vem a recepção do governo Castelo, a receita da cidade do Rio de Janeiro, estadual, imposto estadual, imposto municipal, ela cai bastante, o Lacerda fica com muita obra pagada, e ele entra na eleição com mais de dois meses de salário atrasado. Então, quer dizer, hoje as pessoas têm, muita gente, a visão positiva do governo Lacerda, mas naquele momento, com dois meses de salário atrasado, mas o salário mínimo deve ter botado todo negrão, e isso geralmente tem chegado muitos problemas, muita irritação à cidade, o candidato dele perdeu, apesar de se hoje isso tem uma memória, principalmente no setor de São Pedro, de quem tem uma visão positiva do que foi o governo Lacerda. Então, o negrão ganha a eleição, Lacerda tinha estruturado muito a cidade do ponto de vista da estrutura pública, de funcionar livre, de concurso, como já falei, o negrão pegou, e o primeiro escalão do negrão era o segundo escalão do Lacerda. E apesar do negrão ter sido eleito com apoio da esquerda, pela oposição, em oposição ao regime militar, ele era um moderado, ele era um conservador, ele era amigo do Castelo Branco, que era o general presidente na época, ele estava na casa do Castelo Branco no dia do golpe militar de 1964, então ele também manteve, quer dizer, uma equipe boa, mas mais conservadora, ele já vinha do Lacerda, ele manteve, então a Guanabara continuou tendo brilho em termos de investimentos, melhorias em diversas áreas. Embora o negrão também continuou a política de remoção de favelas, então no aspecto conservador e também que gera desigualdade, mas foi também um governo realizador. Na época estava na moda fazer viadutos, muitos viadutos também, enfim, investiu mais em saúde, o Lacerda foi mais em educação, e além de o Lacerda já tinha aumentado o imposto, o negrão ainda teve um ganho adicional, porque o regime militar cria uma reforma tributária e ele iguala o imposto estadual. E apesar do Lacerda ter aumentado o imposto estadual na nova cidade-estado, na cidade de Janeiro, na Guanabara, esse imposto alíquota ainda era menor do que em São Paulo, ainda era menor que em Minas, então quando o governo militar faz a reforma tributária, cai no colo do negrão, de um ano sobrou 30% a margem de real de receita, então ele também consegue estar fazendo muitos investimentos. Mas volto a lembrar, a cidade do Rio de Janeiro pulsando de investimentos e a periferia metropolitana, que continuava tendo a população crescendo, sem poder fazer investimentos, o governo do Estado ficando sem os impostos estaduais, que eram arrecadados na cidade do Rio de Janeiro, com pouca possibilidade de fazer investimentos, e gerando a periferia, que é a mais desigual, entre todas as periferias da região metropolitana. E essa política também habitacional, chegou a muita gente da Zona Sul, mas acabou tendo pouco resultado também, não foi uma política habitacional, com um grande monte de realização de casas. E aí, nível, a gente pode ver, por exemplo, o fato de que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade, entre as capitais e os sudestes, onde tem maior percentual de população morando de forma precária em favela. Na cidade de janeiro, 22%, dado o censo de 2010, BGE, é uma pena que a gente não tenha ainda o censo de 2020, até hoje esse governo federal não teve competência para fazer, não teve vontade de fazer, está acontecendo esse ano, espero que saia bem feito, mas os dados de 2010 mostram que na cidade de janeiro, 22% da população mora em favela, de forma precária, e São Paulo, por exemplo, é 11%, pega Belo Horizonte, é 13%, pega Curitiba, é 9%, pega Florianópolis, é 4%. Então, também a gente tem aí uma dívida em termos de política habitacional muito grande, que essa remoção de favela foi ruim porque aumenta a desigualdade, mas também foi um pouco eficaz para resolver a questão da população, de maior população e morar de forma adequada para a população da cidade do Rio de Janeiro. Essa questão de moradinha é sempre bem preocupante aqui, não é? E sobre Chagas Freitas? Bom, vamos lá. Qual é a sua avaliação? Quer dizer, depois de ter, como a gente estava falando, teve a primeira eleição para gestor da cidade do Rio de Janeiro, em 1960, Lacerda eleito, disputou com o Sérgio Magalhães, é um episódio curioso, porque Lacerda ganhou porque o voto popular se dividiu, não é? Sérgio Magalhães era um quadro da esquerda preparado e tal, foi candidato pelo PTB, o Lacerda candidato pelo ODN, mas teve um candidato que na verdade era de Caxias, é o primeiro miliciano, hoje a gente tem tanta prova de milícia, o Tenório foi um percussor dos milicianos, ele era de Caxias, ele tinha um jornal chamado Luta Democrática, que o pessoal dizia que torcia, saia sangue, porque só gostava de falar de desgraça e tal, mas vendia bastante, ia ser muito baratinho também. Temos alguns hoje. É, pois é, mas vendia muito, na época também se comprava mais, quer dizer, imprensa inscrita, em papel, jornal de papel, e o Tenório saiu, apesar de ele ser de Caxias, o jornal dele circulava aqui na zona suburbana, o Zonais saiu candidato, teve 200 mil votos, isso é que viabilizou a eleição do Lacerda, mas enfim, nós tivemos dois governadores eleitos, o Lacerda Negrão, teve o golpe, e aí em 70 não teve mais eleição. E aí tinha um político no Rio de Janeiro que se denunciou muito às caçações, porque o regime militar caçou a esquerda, caçou quem eles consideravam, quer dizer, corruptos, mas no Rio, na cidade do Rio, o curioso foi caçado a esquerda e a direita, porque aqui, além de ter caçado os comunistas, pessoas de esquerda, terem perseguido por ser pesquisador da Fiocruz, aqui também caçaram a UDN, o Carlos Lacerda foi caçado, porque quando ele vê que não vai ter eleição em 1965 para presidente, ele rompe com o regime militar e aí todos os lacerdistas que tinham mandato, ele rompe com o regime militar e cria uma frente ampla com o seno Kubitschek e com o João Goulart. Mas aí todos os lacerdistas que foram para a frente ampla de oposição ao governo militar, o militar também caçou, quer dizer, apesar do Lacerda ter sido o principal líder civil do golpe de 64, a ditadura militar não teve pena, tinha um coração na sola do pé, como dizem hoje em dia, e caçou o Lacerda e todos os seus seguidores. Então a cidade de Janeiro foi caçada à esquerda e à direita. O regime militar acabou com os partidos que tinham e criou um partido à arena para apoiar o governo e o MDB, uma oposição que eles ficavam tentando fazer com que fosse somente uma oposição com sentido e quem fosse mais aguerrido aí acabava caçado, por isso, às vezes até torturado, o time que ir para o exterior. Mas aqui caçaram a esquerda e a direita. E aí tinha um camarada chamado Chagas Freitas que se articula com o regime militar, que era dono do jornal O Dia, já era deputado federal. O jornal O Dia, na época, vendia 300 mil exemplares e ele faz um acordo com os militares e vai para o MDB. Ou seja, o MDB, que em todo o país vai crescentemente sendo um instrumento de oposição, de superação do regime militar, aqui não, fica com o Chagas, que tinha um acordo com os militares, tinha um jornal que vendia 300 mil exemplares, não se fazia a grande maioria de candidato era quem queria. O Chagas, o povo que achava que estava votando na oposição e estava votando no Chagas. Então, ele já tinha política de clientela no Rio, mas ele reforça isso. Quem tinha o maior padrão, quer dizer, do ponto de vista da cidadania, discussão do país pela esquerda, pela direita, foi cassado. E o Chagas, ele acirra uma política de clientela na cidade do Rio, com a fusão, e se transborda para todo o Estado, que faz problemas até hoje até nós, atuais até hoje, que era clientela, viga milícia, viga crime, tem o assassinato da Marielle e do Anderson, todo um problema que gera, e como isso nasce muito com o Chagas, articulando essa lógica de clientela, a cidade de Janeiro pela NDD a partir da cassação dos melhores parlamentares pela esquerda e, no caso do Rio, também pela direita, como eu já expliquei. Então, o Chagas já tinha, estava com a hegemonia política, que o povo votava majoritariamente no MDB, principalmente na cidade do Rio, ele controlava o MDB e vira governador indireto, enfim, mais apoiado e apoiando os militares, o deputado federal dele votando no regime militar brasileiro. Ele já fez um governo mais discreto e já não tinha uma preocupação mais tecnocrática como o governo da Serna, como o governo Negrão, menos planejamento e, enfim, então, o governo mais discreto e já começando a ampliar essa lógica de clientela sem eleição e criando um problema político que eu acho que o principal germe está ali, que gera problemas até os dias atuais. Enfim, depois vem o governo da fusão, mas eu acho que o governo Lacerda, desculpe, o governo do Chagas é um governo discreto e eu acho que aí a principal herança foi a criação de uma lógica de clientela que depois só foi piorando e deu o que deu e o Estado do Rio de Janeiro está tendo essa situação extremamente difícil porque a gente tem que sair dela, sair desse círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso. Mauro, esse assunto sobre a Guanabara, ele atista a curiosidade das pessoas. Tem mais coisa para falar? Acho que não, acho que é aquela coisa, é a cidade maravilhosa, mas é também uma cidade partida. Então, acho que se o Lacerda moderniza a cidade do Rio de Janeiro, o Negrão, dá continuidade, a questão da desigualdade permanece, talvez até se acirre, e aí acho que a gente tem que entender que a gente vai precisar ter uma política em que a gente diminua a desigualdade tanto por vista social quanto por vista territorial. eu acho que uma das políticas, por exemplo, que a gente deve fazer do ponto de vista habitacional, enfrentar essa questão de favela, enfrentar a questão do trânsito no Rio de Janeiro, a questão da poluição, a questão da produtividade no trabalho, a questão da qualidade de vida, hoje nós temos nível no centro do Rio, centro portuário, nós temos 37% do emprego formal da cidade do Rio de Janeiro que está aqui na zona central portuário. Agora, hoje tem a gente também trabalhando de home office, mas 37% estão em empresas, do setor público que está no centro da zona portuária, só 5% da moradia. E até pela home office, hoje nós estamos com muitos espaços vazios, tem muitos prédios federais, agora o governo federal tentou vender o edifício à noite, que é um dos edifícios históricos aqui do Rio, a gente precisa retrofitar esses prédios, fazer moradia, usar os terrenos, fazer moradia para a classe média, mas fazer também muita habitação popular, São Cristóvão também, e acho que é uma das políticas que a gente pode estar pensando para frente e que até hoje não foi enfrentada de forma adequada, que vai estar possibilitando de gerar emprego, as pessoas morarem mais perto do trabalho, terem mais qualidade de vida. Seria ótimo, não é? Imagina, por exemplo, se você passa a ter uma quantidade significativa de moradia no centro do Rio, como tem outras capitais no Brasil e no exterior. Sim, aí o restaurante todo tem uma quantidade absurda de restaurante no centro do Rio, se as pessoas moram vai ter clientela de noite, a violência cai, porque vai ter gente circulando, movimento, tudo isso, centro histórico também para turista, então acho que é uma das políticas que a gente deve pensar para frente, acho que foi um erro ter feito toda essa remoção de favelas que ocorreu em 2016. Enfim, agradecer mais essa oportunidade de estar aqui conversando e, enfim, semana que vem tem mais, vamos procurar continuar discutindo a cidade, o Estado e poder estar melhorando a qualidade de vida da nossa população. Obrigada, Mauro. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Mais uma vez, eu reforço, deixe seu like, ative o sininho e comente nosso conteúdo. Quer saber mais sobre os conteúdos da Alerj? Siga a gente nas redes sociais. Até semana que vem.